Frida chegou para recuperar um amor do passado. Só não imaginava que teria uma rival. Essa gata borradeira não vai me derrubar. Uma batalha. Ele tem que casar com aquela nojenta ou perde a herança. Que está só começando. Onde pensa que vai, idiota? Não toque em mim, porque eu sei me defender melhor do que você. No Limite da Paixão. De volta nesta segunda, 5h15, nas novelas da tarde do SBT.